Olá, aqui é Gustavo Abadim, para mim é uma alegria muito grande estar gravando esse vídeo a pedido do professor Carlos Xavier, eu vou tratar sobre o assunto denominado Soteriologia de uma perspectiva católica romana. Há muita confusão sobre estes termos porque existe uma longa batalha desde as reformas protestantes que aconteceram ali no século XVI e desse movimento geral chamado reforma protestante há muito antagonismo desde essa época e muita desinformação de ambos os lados que compreende a salvação para um católico romano, lembrando que o formulário o formulário básico sobre este assunto nós encontramos lá tanto no credo apostólico quanto no credo niceno Constantinopolitano e nesses formulários você encontra a compreensão clássica da fé sobre a salvação ou seja, através, especialmente lá, através da figura, o credo apostólico ele é trinitário então, através do filho que produz a redenção e o Espírito Santo que aplica ela na constituição da igreja que redime dos pecados etc. Então, este credo trinitário é o coração da crença católica romana em termos de Soteriologia. Obviamente que eu vou tentar resumir isso o máximo possível e é muito difícil você conseguir expandir isso num vídeo pequeno sobre muitos aspectos nós estamos falando de dois mil anos de pensamento e dois mil anos de pensamento não é fácil de condensar de resumir, de sintetizar questões preliminares aonde é possível encontrar o que a igreja católica pensa sobre... ah, parênteses importantes quem sou eu? como eu falei, meu nome é Gustavo Abadi eu fui pastor da igreja americana e me tornei católico há seis anos atrás eu e minha família, eu sou casado com a Camila sou pai de cinco filhos sou catequista na igreja católica ensino as verdades da igreja católica para jovens e adultos e a pedido do professor Carlos eu vou transmitir para vocês então, algumas compreensões não vou esgotar não é possível esgotar mas algumas compreensões da teologia católica romana sobre a salvação, sobre a soteriologia certo? quais são as fontes para este assunto? duas três na verdade, mas duas primeiro lugar, escritura sagrada ninguém faz nada na igreja católica se não estiver devidamente embasado na escritura sagrada ah, mas vocês leem a Bíblia lemos pelo menos quatro vezes nas nossas missas aos domingos lemos duas vezes durante as missas semanais lemos muito fazemos a chamada lecture divina ou seja, a leitura dos textos de uma forma espiritualizada para a devoção então, assim, existe sim uma leitura muito grande na igreja que pode ser muito melhor mas já existe desde o concílio Vaticano II com a Verbum Dei documento Verbum Dei houve uma guinada católica em direção eu imagino que as pessoas que estejam assistindo esse webinário a sua ampla maioria sejam evangélicos e talvez tenham um conhecimento um tanto quanto superficial do catolicismo mas eu falo do catolicismo conforme os documentos e como a igreja deve ser não daquilo que às vezes aparece por aí que é uma bagunça completa do lado de cá da cristandade também encontramos muita bagunça mas vamos lá a escritura sagrada é a primeira fonte é a única? não não é a única fonte para a igreja católica existe uma coisa chamada depósito da fé o que compreende o depósito da fé? escritura sagrada e a tradição de dois mil anos ou seja o magistério da igreja que ensinou durante dois mil anos assistido pelo Espírito Santo ou seja as verdades as verdades oriundas da escritura sagrada vão sendo desenvolvidas e aprofundadas este é o conceito de magistério da igreja papas bispos vão ensinar doutores vão ensinando a igreja sobre o caminho que Deus quer que ela caminhe vão se reunindo em concílios emitindo decretos constituições apostólicas e dogmáticas o último grande concílio que nós tivemos foi o concílio Vaticano II que trouxe uma renovação muito grande para a igreja apesar de no Brasil a sua aplicação ter sido muito restrita o que acontece no Brasil hoje nas paróquias católicas é uma completa bagunça não tenho medo de dizer isso e há muito que se fazer ainda para que a igreja católica romana seja aquilo que o concílio Vaticano projeta mas vamos lá então a escritura sagrada é a primeira fonte a segunda é o magistério a tradição da igreja tudo aquilo que foi dito ao longo de dois mil anos ou seja você pega para algumas pessoas que não entendem o conceito que conhecem só o conceito protestante evangélico do sola escritura talvez seja difícil entender isto mas por exemplo nós tivemos um concílio um concílio se eu não me engano um dos concílios de Niceia acho que é o segundo concílio de Niceia aonde foi discutida discutida a questão iconoclasta ou seja se pode se não pode usar imagens ícones etc o concílio inteiro da igreja cristã naquela época decidiu que o uso de imagens ou seja o que seria correspondente a fotografias não entram naquela categoria de idolatria certo? por que eu estou citando isso? para dizer que a decisão do concílio deve ser acatada por todos os católicos no mundo inteiro então se um católico ensinar que o ato de você ter uma imagem seja ela 3D seja ela 2D um ícone na sua casa é idolatria ele está errado ele está indo contra um concílio então assim eu cito esta passagem justamente para demonstrar como a teologia católica ela está entrelaçada e ela obriga o católico em termos de fé então assim nós cremos que o Espírito Santo inspirou os padres conciliares para nos dizerem olha existe a idolatria que é você se ajoelhar diante de uma imagem e adorá-la como se ela fosse Deus existe a veneratória ou seja o respeito que nós damos não só as imagens mas a escritura sagrada ou seja você tem que saber separar as coisas e saber discernir as coisas o católico tem duas fontes de fé ou seja a escritura sagrada a tradição da igreja que nós chamamos de depósito da fé tranquilo muito bem mas são dois mil anos de história a gente consegue condensar num livro a bíblia a revelação que Deus nos enviou e aquela que ele continua dando depois do concílio Vaticano II o Papa João Paulo II os padres conciliares pediram ao Papa João Paulo II que fizesse um catecismo ou seja produzisse um livro um material que fosse referência para a igreja católica no mundo inteiro talvez o que eu vou apresentar aqui para você seja novidade mas para mim também foi quando eu me tornei católico a igreja católica tem um livro chamado Catecismo da Igreja Católica neste livro estão contidas todas as verdades que devem ser cridas e praticadas por todo o católico no mundo inteiro a compreensão da igreja católica sobre a sua fé se encontra neste livro e ele está disponível se você botar no Google você vai encontrar facilmente na página do Vaticano em tantas outras páginas na internet para baixar para sua máquina para você usar no seu telefone enfim por que é importante a leitura deste livro para que a gente não seja pego de surpresa com algumas manifestações que dizem A mas vão contra a igreja que diz B importante isso se você for no final do catecismo tem lá o índice analítico e tem um trecho que referencia várias coisas sobre a salvação eu vou claro eu poderia expandir muito isto tá falar muito sobre a salvação mas eu quero resumir essa questão da sua teologia católica em duas frases certo a primeira frase é o seguinte a compreensão católica romana é que a salvação é uma graça de Deus ou seja é uma ação um favor e merecido de Deus que mediante a fé é promovida nos corações e se expressa em obras eu costumo dizer com muita tranquilidade porque eu conheço ambos os lados que existe um problema de semântica nas discussões teológicas e comênicas na teologia evangélica especialmente na teologia que eu estudei que foi a teologia puritana a teologia do Jonathan Edwards em especial também um autor que eu gosto muito de ler ainda hoje existe uma busca por nomear as minúcias você dividir as fases então assim as fases da salvação ou como se diz nomear a ordo salutes ou seja a ordem da salvação o que vem em cada espaço na visão católica não é assim não é que ela desaprove a questão das minúcias nós também temos os nossos compêndios de teologia sistemática e aqui tem uma referência um livro em espanhol Ludwig Ott Manual de Teologia Dogmática que explica e dentro da seção de Cristo Redentor de Deus Redentor e Deus Santificador você vai encontrar os assuntos da soteriologia católica que eu vou tratar aqui com vocês como disse eu não vou me expandir muito porque o assunto é longo mas eu quero trabalhar primeiro esta frase a salvação na visão católica é mediante a graça ou seja é uma obra da graça de Deus ou seja Deus agindo mediante a fé ou seja existe a fé ou seja a pessoa tem que receber o dom da fé para que ela possa crer e crendo ela possa se arrepender dos seus pecados e na visão católica este arrepender-se já é uma obra então assim existe uma visão errada hoje ainda hoje e aqui há uma desinformação que o católico acredita na salvação pelas obras nada mais mentiroso do que isso a salvação para a igreja católica é mediante a graça de Deus a graça santificante de Deus você pode encontrar isso no ponto 830 980 2744 1603 2250 do catecismo da igreja católica eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo de vocês mas está disponível para quem quiser ler o catecismo da igreja católica esse livrão amarelo aqui se você quiser comprar tem uma versão de bolso também é bem bacana acho importante por que isto para que vocês percebam e talvez algumas pessoas que me escutam me escutem nesse momento pode dizer assim não, mas os católicos não são cristãos eu tinha essa compreensão existe uma parcela muito grande de católicos na ignorância que ignoram verdades da fé esta é a teologia da igreja que deveria ser ensinada nas paróquias e muitas vezes não é ensinada mas esta é a teologia oficial da igreja ou seja se alguém me perguntar perguntar para um presbiteriano o que a igreja presbiteriana do Brasil ensina ele vai dizer não, você tem que procurar lá na confissão de fé de Westminster no catecismo maior e menor de Westminster na constituição da IPB lá está o que a igreja ensina e você vai pegar o melhor elemento da igreja presbiteriana sei lá o reverendo Hernandes Dias Lopes ou outros teólogos mais competentes e vai questioná-lo sobre isso você não vai pegar o presbiteriano lá que vai na igreja uma vez por semana e questionar o que é você é um modelo de presbiterianismo não você vai perguntar da mesma forma para um batista qual é a confissão de fé que ele usa qual é o estatuto da igreja dele quem é a melhor pessoa para poder explicar ou seja vamos nivelar a conversa por cima não por baixo por que eu acho necessário isso? para que a gente saiba realmente o que é o catolicismo e como se pensa a soteriologia que se você pensar bem esta visão soteriológica da igreja católica romana é a visão cristã pode ter outras palavras na sua igreja pode ser de outras nomenclaturas mas em geral é isto nós cremos de uma forma geral que a salvação é pela graça de Deus ou seja uma obra do Espírito Santo de Cristo sobre a vida do indivíduo que mediante a fé ou seja um dom de Deus uma virtude teologal produz produz conversão produz arrependimento se expressa no arrependimento na conversão de vida na transformação de vida isto já é aquilo que nós chamamos de obras as obras da fé obras do amor e isto tudo isto todo este conceito que não pode ser separado subpena de você você não consegue diferenciar as vezes o arrependimento ele é algo você já começa a obrar em cima da fé logo quando você Deus te abre os ouvidos como diz Santo Agostinho lá nas confissões tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez você já começa a obrar em cima da fé são termos que não se separam fé sem obras é morta já dizia São Tiago mas isso é muito diferente de dizer que católico é salvo por obras isso é uma mentira afaste isso da sua mente católicos acreditam está na doutrina da igreja que a salvação é pela graça ou seja o processo geral é graça de Deus tudo é graça mediante a fé que se demonstra em obras simples assim a primeira grande sentença é essa obras de salvação obras da fé não obras para ser salvo não obras para não eu fui salvo pela graça de Deus que me deu fé e esta fé obra esta fé trabalha ok segunda frase importante na soteriologia católica romana importante tá muito importante a igreja é é sacramento é instrumento de salvação fora dela não há salvação e através dela há crescimento da salvação vamos de novo a igreja é sacramento da salvação é instrumento da salvação fora dela não há salvação e através dela há o crescimento da salvação você pode dizer assim nossa que coisa dura isso é realmente é dura por quê? porque a igreja nós acreditamos que assim que nós cremos em Cristo nós somos enxertados na igreja através do sacramento do batismo não vamos entrar na discussão do batismo infantil batismo de adulto não é essa a questão nós cremos que os sacramentos eles são sinais visíveis de realidades invisíveis ou seja eles comprovam algo exteriormente ritualisticamente verdades que acontecem na fé espiritualmente isso nos faz imunes a pessoas que enganam e fazem isso por tradição não isso deve nos fazer ficar mais atentos ao discipulado da igreja que é um problema inclusive mas nós cremos que sim o ato de batizar ele limpa dos pecados ele enxerta a pessoa na igreja e a pessoa começa a viver uma vida nova em Jesus Cristo uma vida de graça uma vida de plenitude do Espírito Santo e esta plenitude do Espírito Santo ou seja demonstra que a igreja é este instrumento de salvação porque a igreja é corpo de Cristo se Cristo é o salvador a igreja que é seu corpo por lógica simples linear também é salvador ou seja fora da igreja não há salvação é neste sentido que existe aquela frase clássica fora da igreja de Cristo não há salvação ah, mas então você entende que a igreja católica é a igreja de Cristo sim, eu entendo não só eu mas o concílio Vaticano II nos seus documentos em especial Lumen Gentium Sacrosanctum Concilium o decreto Unitatis Redintegratio mais recentemente um documento chamado Ut Unum Sint e Dominus Iessus sim nós cremos que a salvação está na igreja de Cristo que subsiste na igreja católica e através dos sacramentos né que são sete né ao longo da vida do cristão você vai vivendo a vida eucarística você vai se confessando faz a confissão auricular você recebe a confirmação do bispo que lhe manda o Espírito Santo para que você possa ser um discípulo missionário existem as ordens ou seja você pode se tornar sacerdote diácono bispo você pode se tornar exercer sua vocação como leigo como religioso como casado no matrimônio e por fim nós temos os sacramentos de cura né de de você tem aí a unção dos enfermos né e enfim esses sacramentos eles vão produzindo vida eles não geram vida eles produzem ou seja eles são sinais visíveis de uma realidade invisível ou seja a fé é o pressuposto desses sacramentos os sacramentos não produzem fé importante isso quem produz fé é Deus que derrama deste dom no nosso coração então é importante dizer isso para que a gente não pense que as coisas são feitas de forma mecânica dentro da igreja católica né infelizmente pode parecer isto mas não é isto tá então assim a nossa visão de corpo místico institucional é muito forte é muito sólida existem problemas ninguém nega isso onde há ser humano existe problemas mas a convicção de que o senhor nos assiste durante estes dois mil anos de história é a convicção de que o senhor continua salvando na sua igreja tá então a salvação ela é um ato da graça de Deus e ele prossegue o processo de desenvolvimento da salvação na igreja através dos sacramentos fora da igreja não há salvação fora e cara existe uma uma um trecho no nosso catecismo muito interessante que é a salvação sem o batismo no caso do ladrão da cruz por exemplo de pessoas que não tiveram acesso ao batismo com água mas nós temos na teologia católica romana em geral outras qualificações para o batismo como o batismo de sangue ou seja o martírio ou seja você você tem toda a realidade de fé dentro de você mas você não teve acesso ao sinal isso não quer dizer que Deus vai deixar de lhe salvar o modo ordinário é o batismo mas Deus na sua excepcionalidade apresenta outra forma ou seja na forma extraordinária o martírio é um batismo de sangue batismo de intenção enfim os sacramentos eles não são tão rígidos como se dizem por aí então é importante compreender que a igreja católica tem uma compreensão muito orgânica ao mesmo tempo carismática e ao mesmo tempo institucional da salvação e justamente por isso que ela subsiste nesses dois mil anos porque ela consegue entender que o processo de salvação é necessário para a vida do cristão a fé é necessária para que o sacramento seja eficaz e muitas vezes tem alguns padres muito alguns sacerdotes muito bem intencionados que são capazes que são capazes olha eu acho que nós temos que esperar um pouquinho antes de você receber o sacramento porque você não está muito certo disso você precisa se preparar mais você precisa conhecer mais há um movimento muito expressivo na igreja católica de pessoas de pessoas que estão ampliando o período de iniciação cristã de catequese de discipulado voltando aos idos da igreja primitiva onde a pessoa ficava quatro anos escutando antes de se tornar membro da igreja ao mesmo tempo infelizmente existe o que eu chamo de cancela aberta vários rincões no Brasil as pessoas vão sendo aceitas sem reflexão alguma e isso é um problema sem fé alguma às vezes mas de qualquer forma é importante que se tenha em mente essas duas grandes verdades sobre a soteriologia católica graça de Deus mediante a fé e demonstrada em obras segundo que a igreja é instrumento ordinário de salvação para o homem não há como dispensar a igreja disso nós entendemos por exemplo para a maioria que é evangélica e que está me ouvindo hoje que as comunidades evangélicas protestantes fazem parte da igreja católica mesmo não sabendo disso quem tiver curiosidade faça a leitura lá no decreto Unitatis Redintegratio do concílio Vaticano II que também está disponível na internet na verdade acho que 98% dos documentos da igreja católica estão disponíveis na internet se você tiver curiosidade de buscar nas fontes confiáveis sobre este assunto fique à vontade tá então era isso que eu tinha para dizer qualquer dúvida escreva né e você pode mandar para o meu e-mail mandar para o professor Carlos Xavier que a gente vai seguir conversando sem problema tá Deus abençoe foi um prazer enorme estar gravando esse vídeo para vocês continue nos webinários tá que a paz do Senhor que enche os nossos corações continue enchendo o céu tá bem Deus te abençoe tchau tchau